Olha, mais uma vez a chuva castigou cidades do interior do estado e a região noroeste, principalmente as cidades de Varrissá e Natividade, tiveram ruas alagares. Você vai ver na reportagem. Em Itaperuna, o rio Muriaete enjuou a cota de alerta. E para o norte fluminense, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas intensas que podem chegar a 100 milímetros. Mais uma noite de desespero para os moradores do interior do estado do rio por conta das condições climáticas. Em apenas uma hora, cerca de 130 milímetros de chuva em Varrissá, no noroeste do rio. As ruas do centro da cidade mais pareciam rios. A localidade de Ribeirão foi a mais afetada. Nas imagens, mais ruas tomadas pela enchente. A água invadiu imóveis. Na cozinha desta casa, é possível ver a altura em que ela chegou. Com a força da água, parte de uma rua cedeu. Agentes da Defesa Civil do estado do rio analisaram as áreas de risco de deslizamentos. Equipes de diferentes secretarias percorreram as áreas mais atingidas, iniciaram a limpeza urbana e levantaram as necessidades da população. Há a possibilidade de que seja decretada a situação de emergência na cidade. Em natividade, também no noroeste fluminense, os 100 milímetros de chuva registrados pela Defesa Civil causaram transbordamento de rios e enchentes nas ruas do distrito de Ourânia. O desespero tomou conta de moradores que tentaram se proteger da enchente próximos aos veículos. Ao menos quatro imóveis foram impactados pela enxurrada. A previsão de chuva ainda preocupa as autoridades. Todo o volume de chuva de natividade escoa para o rio Carangola, que deságua no rio Muriaé, em Itaperuna. O corpo hídrico está em elevação e atingiu a cota de alerta de 3 metros e 37 centímetros. A orientação da Defesa Civil é que a população ribeirinha fique atenta às condições climáticas e orientações divulgadas nas redes sociais do município. A chuva deve continuar nos próximos dias e afetar outras cidades no norte do rio. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta com volumes elevados para Macaé. Previsão de 30 a 60 milímetros por hora ou um acumulado de 100 milímetros ao dia. O temporal pode ser acompanhado de rajadas de vento. O boletim climático emitido pelo INMET é válido até a quinta-feira. Diante da situação, a Defesa Civil de Macaé se mantém em estado de atenção para pronta resposta em casos de emergência. O maior volume de chuva pode ser registrado novamente na região serrana da cidade. No Frade, quinto distrito da cidade, a chuva torrencial assustou os moradores. O nível do rio ficou elevado. Primeira vez que eu vejo que falha a ponte. Houve deslizamento de terra na estrada que liga o distrito do Sana ao Frade. A via chegou a ser parcialmente interditada, passou por limpeza e foi liberada. As equipes atuam 24 horas e monitoram toda a instabilidade climática.